Quem veio nos contar a história do inferno foi Nossa Senhora, uma mãe bondosa. E como se desesperar diante de uma mãe que nos ama tanto? Então, confie nela. Como Nossa Senhora disse para a Lúcia na segunda aparição, quando ela disse que o Francisco e a Jacinta iam para o céu, aí ela chegou e disse que fico cá sozinha, disse a Lúcia, perguntei com pena. Aí Nossa Senhora respondeu, não filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Nunca te deixarei. Como desesperado diante de uma palavra tão linda dessas? Agora, é evidente se você está procurando refúgio no dinheiro, refúgio no sexo, refúgio nas drogas, refúgio sei lá onde, procure refúgio em Nossa Senhora. Não, 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 não.